Nas paradas de ônibus da capital, a população demonstra insatisfação com a atual situação do transporte público Um cenário complicado para quem precisa se locomover diariamente pela cidade Triste, terrível, um desrespeito, na verdade Porque eu faz pouco tempo que cheguei aqui, mas eu vejo gente aqui que está horas esperando o ônibus E eu acho isso uma falta de humanidade até Porque você passa horas e horas, a passagem não é barata Então eu acho que isso é uma falta de respeito para um ser humano Desde o começo do ano nós já vamos para sete meses, parece que eu não estou enganada E o acordo nunca sai Todo dia você fala a mesma coisa, vai ter acordo, vai ter uma conversa Mas até hoje ninguém chegou a lugar nenhum Cada dia que passa fica pior Eles querem muito, o povo não pode pagar muito Primeiro lugar porque não tem Como é que faz? Aliás, o povo não anda fiado, anda com dinheiro todo dia Se anda com dinheiro todo dia, por que está faltando dinheiro lá? Com o agravamento da crise, várias propostas estão sendo discutidas para melhorar a situação Os empresários do setor já acenaram para a possibilidade de retorno de 100% da frota A consultora jurídica do Setut esclareceu a proposta O objetivo é buscar o entendimento entre as partes envolvidas no processo É um levantamento de todas as gratuidades que foram efetivamente transportadas do mês de janeiro até o final do mês de agosto Um levantamento feito empresa por empresa, lote por lote De todas as concessionárias apresentado fazendo uma soma da quantidade de estudantes transportados Da quantidade das categorias e também da integração A partir disso é o levantamento desse valor Claro que a gente ainda vai ter o confronto desses dados lá na S-Trans Para que seja pago aos empresários E a média disso seja um valor mensal do benefício do auxílio que está sendo disposto pelo município As discussões em relação aos outros custos ainda vai ser feita no decorrer do tempo Em relação à repactuação do próprio contrato Mas já dá para fazer o retorno da frota cumprindo a ordem de serviço 100% A partir do adimplemento do início desse auxílio gratuidade A partir do adimplemento do auxílio gratuário